Maurício, o backup está cada vez mais relevante na estratégia das empresas, mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo o patinho feio. A gente relembra casos, como eu estava conversando com você, da provedora francesa, a OVH, Cláudia, que sofreu um incêndio e não tinha backup. Ela perdeu dados de milhares de clientes, inclusive do próprio governo da França. Qual é hoje o papel do backup nas empresas? Como é que vocês enxergam o backup? As empresas estão preocupadas? Isso que eu não estou nem falando ainda de ataque hacker. Eu estou falando só da questão estrutural mesmo, de eficiência operacional e de eficiência de negócios. Concordo com você. O problema do backup não é sexy, não é algo de produção. Então, eu comecei em backup em 2007, na América Latina. E em 2007, fora dos grandes bancos, etc., a cultura do backup era ruim, era muito pouca. Ah, sim, tem um CD no meu escritório. Era o conceito para muitas empresas. Eu acredito que nos últimos anos, especialmente a pandemia, deu à luz para a gente, para entender, uau, o risco que temos é muito grande. E acredito que nos últimos seis, sete anos, a cultura do backup na América Latina ha começado a ter muito mais relevância na mente dos executivos. O cara que tem que fazer o backup sempre entendia que tinha problemas com o backup. Mas, a nível executivo, as pessoas que têm que colocar o dinheiro para corrigir o problema, eu acredito que é tomado um tempo, mas agora, por todas as outras coisas que você já comentou, o ransomware, as outras coisas, então agora, acredito que começaram a entender. Mas, o que é o problema? O problema é que o backup não é só o importante. É o mais importante. Por quê? Porque é a última linha de defesa que tem uma organização. Porque podem ter muitas outras coisas de sua estratégia, podem ter toda a estrutura de 3, 2, 1, 1, 0, e todas as outras estratégias que nossos arquitetos e nossos pre-vendas, etc., falam com os clientes. Mas, no final do dia, se todas as outras coisas falam, que vão falhar, porque os hackers estão... Inventamos uma coisa e o hacker inventa como dar a volta a essa coisa. E colocamos outra pared e o hacker entende como dar a volta a essa pared. Então, quem se queda delante do outro? E às vezes o hacker gana antes de que podamos corrigir. E a última linha é o backup. Então, hoje, acredito que há uma sensibilidade, por menos na mente, das organizações, que dados são, provavelmente, o recurso mais importante junto com as pessoas da organização, acredito que hoje, agora, é um entendimento muito maior da importância de ter acesso e proteção desse dado. e agora, eu acho que estamos em uma transição, porque ainda hoje, quando você vê, tem proteção, mas igual tiveram um problema. E eu sempre falo que backup não é a proteção do problema, é a recuperação do problema. e aí, é onde começamos a ver, quando falamos com os clientes, quando falamos com o mercado, que essa capacidade de recuperação é fraca hoje dentro das organizações. Aquilo que compartilhamos com você, e se não, devem compartilhar com você um análise, um estudo, uma pesquisa que fizemos em Veeam, de mais de 3 mil empresas, de mais de mil trabalhadores para cima, então, organizações enterprise, e o dado desse análise que para mim foi mais interessante ou sorpreendente de ter, foi a lacuna que existe dentro da organização do que precisa do negócio comparado com a capacidade de TI para entregar essa necessidade. E é uma briga, é um espaço gigantesco. Então, hoje, eu acredito que isso é porque as tecnologias que estão usando as organizações tendem a ser muito, muito tecnologias que foram desenhadas, não sei, há 30, 35 anos atrás. O storage, o software, muitas coisas que os componentes dentro dessa solução são soluções que não estavam dirigidas, não estavam desenhadas, foram adaptadas para tratar de funcionar dentro da nova necessidade do data center. Agora, Maurício, desculpa te interromper, mas você falou muito bem, você disse que tem uma lacuna, você disse que o dado mais importante é a lacuna entre a área de negócios e a área de TI. Eu ia te perguntar isso diante dessa questão dos vazamentos de dados. Hoje, por exemplo, as empresas são responsabilizadas por vazamentos de dados, as empresas sofrem punições por conta da LGPD, por conta da GDPR. Quem resolve hoje, dentro dessa lacuna, comprar backup? Hoje, quem está comprando backup com uma estratégia mais objetiva é quem já perdeu o dado, é quem já sofreu na carne a questão ou é a empresa que diz assim, caramba, eu não posso perder esse dado porque se eu perder esse dado vai custar no meu bolso? Acredito que é muito mais fácil que comprem backup a pessoa que já sofreu dor. Quando já sofreu no leitor então agora já não tem opção. Mas eu acredito que há uma cultura e há um entendimento hoje das organizações que têm que comprar nova tecnologia e comprar tecnologia para ter essa proteção mesmo quando ainda não muitos CIOs que falam em Brasil e falam com muitos CIOs e vários já entendem que não é só o custo de não ter o dado é o que pega a reputação da organização a acção da organização se é uma organização pública então tem muitas coisas que hoje os CIOs estão entendendo que estão ligados a perder dados que são custos bem altos para uma organização. ainda há uma confusão entre backup storage de colocar o que se guarda o que não se guarda como é que a LGPD impactou o negócio por exemplo da Vian no Brasil as empresas estão buscando mais o backup para que elas não fiquem sobre o rigor da lei acredito que a lei ajudou muito as soluções como BIM porque BIM tem as ferramentas dentro da nossa estrutura de administrar dados de poder identificar tipos de dados que são os dados que devem de essa forma a plataforma permite entregar ao usuário a visibilidade de todo seu pool de dados e dizer este dado legalmente não precisamos guardar este sim e poder ser selectivo dentro do processo de fazer backup e como diseña o usuário essa capacidade da plataforma de poder dar essa diferenciação acredito que a lei ajudou porque há muitas ferramentas no mercado que não têm essa capacidade de backup todo ou backup nada então quando saiu a lei acredito que isso impulsou muito a funcionalidade e a necessidade das organizações ir com ferramentas que ten inteligência muito mais que as tradicionais você colocou uma questão importante que é guarda-se tudo ou guarda-se nada nesse cenário como é que você coloca as empresas brasileiras qual é o grau de maturidade que você enxerga nas empresas brasileiras para o backup quem hoje conduz a política de backup ainda é o CIO ou isso está na mão da área de negócios eu acredito que hoje está em combinação com o time técnico junto com o equipo de negócio porque hoje os projetos chegam a TI e vamos implementar X fantástico que são as políticas que você precisa que TI está questionando ao usuário que são os requerimentos desse projeto porque eles vão ter que proteger e funcionar e trabalhar esse projeto então hoje acredito que é uma generalmente uma combinação porque as organizações entenderam que tem que entender que precisa de negócio não é simplesmente fazer backup e poder recuperar de uma fita como era hace muitos anos atrás quando a gente coloca eu falei de um acidente natural que foi um incêndio num data center mas a gente tem os hackers como é que entram os hackers na recuperação do desastre hoje? As estratégias são múltiplas e quando temos desastres quando temos problemas no mundo a pandemia foi fantástica para os hackers porque pega esta liga para você ver todos os reportes de pessoas que tem covid todo mundo com curiosidade era ransomware ou era a forma que entrava então muito hoje acredito que é muito feito por e-mail por phishing e em muitos casos encontramos que o 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 eu acredito que outra vez é todo um processo de educação da gente dos empleados para você ter uma ideia no nosso ciclo criou um programa no ano passado onde nos mandaram nos e-mails que são phishing para ver se você seleciona ou não. Se você manda o e-mail à segurança dizendo oi, eu acho que isso é estranho, então contestam ah obrigado você passou a prova. É um processo de educar os usuários de sistemas, de storage, de backup, muitas coisas dentro dessa forma de proteger uma organização que são importantes. Eu acredito que o e-mail é provavelmente um dos fatores mais normais onde tratam de entrar. Bom, isso foi pra vir. O que que foi o ano, o que que tá acontecendo, o que tá sendo o ano de 2022 nesse cenário de recuperação, de um princípio de recuperação da economia pós-Covid-19? E com todas essas preocupações, nós estamos vendo aqui no Brasil mesmo essa semana, há uma proliferação de ataques hackers acontecendo. Várias empresas, órgão público, órgão privado, empresa grande, empresa pequena, empresa de TI sendo atacada, enfim, como é que se, pra vir, como é que foi, como é que tá sendo o ano e qual é a sua estratégia principal? Bom, se você fala com meus arquitetos e com meus engenheiros de pré-venda, etc., todos vão falar sobre as estratégias tradicionais outra vez. Você pode usar o modelo de 3210 e todo esse tipo de partes técnicas. Eu acho que há uma parte importante que tem que entender, que é o que falei hace um momento. Se você não tem tecnologias que foram diseñadas em uma forma mais moderna, e tem tecnologias que foram diseñadas quando o data center era muito diferente, quando não havia cloud, quando não havia muitas dessas coisas que temos hoje, então essas ferramentas, por sua arquitetura, não é que o produto seja ruim, é simplesmente um problema de arquitetura, que não tem a capacidade para poder fazer uma recuperação rápida, como exemplo. E o que é o mais importante depois de um ataque? A recuperação do mais rápido possível, dos processos da organização, de facturação, produção, etc. Então, a grande diferença que eu vejo entre o que oferece o BIM, e sempre temos levado essa filosofia contra usar produtos ou soluções tradicionais, é que essas soluções tradicionais simplesmente foram adaptadas o mais possível, então sua eficiência não é igual. E pode tomar três horas para recuperar, quando uma arquitetura e uma solução como o BIM pode recuperar em minutos em vez de horas. E essa diferença é grande, e em muitos casos não é entendida no momento de compra. No momento de compra, a maioria da organização quer dizer, ah, vou comprar o mais barato, ou mais de baixo custo. E esse baixo custo, não que o BIM vai ser mais caro, mas em muitos casos compram porque a marca, porque sabem que são X número de letras, que é a confiabilidade da marca, e muitas outras coisas que terminam sendo um dor, no caso de que há um ataque, onde há uma necessidade de recuperação em minutos, em horas ou dias, para poder recuperar a informação. Você diria que o parque de storage e de backup no Brasil precisa de uma atualização? Eu diria que, em geral, em Brasil, e um pouco diferente em outros mercados na América Latina, mas em Brasil, eu acredito que, em geral, a inversão que as organizações têm feito em tecnologia, você não encontra tanto legacy em porcentagem como em outros mercados na América Latina. Se eu vejo mercados, tal mesmo como o México, que é mais ou menos, não tão grande, mas quase igual de grande a Brasil, vemos muito mais organizações com coisas, muito mais legacy que no Brasil. Agora, que ainda existe muito legacy em América Latina? Sim, comparado com Estados Unidos, nível de servidores, não só storage, mas em versões de servidores, em muitos casos, você vê que são organizações que não têm muita desactualização em versões de seu software, etc. E aí é onde todo esse tipo de coisas começa a criar um problema mais grande, no momento em que há um problema, e precisamente uma recuperação. Não ter um backup bom significa o quê, Maurício? É uma recuperação rápida. Ao final do dia, eu acho que o backup é bom ter a informação, é bom. Mas ter a informação que você não precisa rápida não é tanto valor à organização. O valor, um bom backup, tem que ser um backup que pode recuperar hoje, com as necessidades da organização, que tem que recuperar rápido, porque se não, os custos de tempo para uma organização podem ser muitos, muito, muito caros. Obrigado. Obrigado.